Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Hoje é um vídeo super legal e hoje eu tô aqui com o meu pai E aí galerinha? E hoje, pai, cadê você? Pai, olha pra trás Pai, você tá aí, pai! Eu pensei que eu tinha de perdida Então pessoal, hoje é aqui no jogo da slime, super legal, né pai? Olha aqui, irmão, vou ficar escondido aqui Ai meu Deus Então pessoal, já vai se inscrevendo no canal Deixe seu like E aperte e me dá notificações É isso aí, gente, vamos ajudar a compartilhar pra gente chegar aos mil inscritos, hein? Sim, a gente tem que chegar aos 800 Uhul! Então bora lá? Vambora! Então vamos lá começar Ó, pai, é só apertar aqui, ó Aqui, ó, no lobby, ó Aqui? É, aí você já aparece aqui O meu não tá funcionando, não Como sempre, no telefone não aparece Vem, pai, então a pé mesmo Vem, a pé mesmo Vem! O celular é muito bugado Olha, eu sou uma maçãzinha Então vamos lá começar, pai? Vamos lá Vamos nessa fileira aqui, ó Ó, o que, assim, aleatório mesmo Aleatório, tá? Vamos aleatório Vamos nesse aqui primeiro? Vamos no verde? Deve ser legal, né? Vamos ver Caramba! Pai! Olha isso! Aí tem que fazer o quê? Tem que passar dos capos? É um parkour É um parkour Isso, vem Com calma, hein, pai Não, eu caí É porque o meu bugou Eu também Parou de rodar o troço Eita! Cai Vai, vai, pula, pai Vai, cai Gente, é muito difícil esse jogo, né? É porque são aventuras, né, pai? Como tá pulando? É porque o troço vai rodando Ele vai rodando Ele vai caindo Tem que ir rodando junto com o... Não! É aventura, gente Olha aqui Tudo isso daqui, ó Olha que são mapas, pai Olha isso aqui Tudo isso são mapas Vamos lá, né? A gente tem que passar Vamos esperar aqui, né, gente? Que a gente não pode ser apressado Se a gente ser apressado A gente vai morrer O macete é tu ficar no meio No meio? É, aí quando você ver Que tem que pular Aí, eita, pule errado Ah, mas é difícil Então, se você ficar no meio Você pode ficar parado Que não cai Ai! Ai, não Não, pai Você tem que ficar na ponta Pra mim Ah, é! Você cai mesmo Aqui, ó, no meio Tu fica direto É, verdade, verdade Aí quando você ver Que o troço tá vindo Não, morri Nossa, essa é difícil, hein? Muito difícil, pessoal Então, já vai deixando o like aí Pra ajudar a gente E botar a hashtag em Lolo Hashtag papai Hashtag lolô Mas isso aqui não é tipo Não é um desafio, né, pai? Isso aqui é a gente só mesmo Assim, uma aventura, né? Pelo hashtag papai Tá, mas é a hashtag lolô, tá, gente? Porque eu sou muito boa Uhul! Ai, meu Deus! Gente Será que dá pra pular aqui? Não Ó, vamos lá, pessoal Ó, já vai botando a hashtag lolô E mesmo Ai Ih, vamos lá esperar Isso aqui Ah, não! Gente, é muito difícil, pai Ai, você já tá me atrapalhando Mas eu não vou desistir Não vou desistir Ah! O pessoal que fez esse jogo Por telefone, pô Eles deixaram muito a desejar Não Eles botam os troços do Do Não vamos desistir, pai Porque a gente O botão da música A gente não desiste Eles deixam o botão da música Em cima do botão de pular Aí, pô Aí você vai, aperta Vai no botão da música E não vai no de pular Ah Tem de tudo Ah, é sério? Eu sei, pai Ai, meu Deus Ih, esse aqui se mexe muito pouco, pai Ué? Onde que eu fiquei? Na beirinha aqui? Ah, passei, pai! Tem que meio... Ó, passei! Não! Tem que meio malucão Sair correndo Passei, pai! Vamos lá Que acho que você passa agora Olha que legal, gente Não dava pra ver Mas olha que legal Ó Ai, que slime fofinha, gente Eu sou uma maçãzinha Muito fofinha Vamos lá, pai Vou pegar o checkpoint É, pelo jeito aqui Eu vou ficar aqui até amanhã Emblema concedido Eu vou ficar até amanhã aqui Vamos pra... Posso ir, pai? O quê? Pode ir, filho Posso ir? Pode, pô Vai jogando aí Iba, 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 iba Vamos lá, pai Você consegue Ó, vamos lá Pessoal, vou mostrar por enquanto aqui Olha aqui As slimes que tem É muito maneiro, gente E você só comprou com pontos, ó Essas aqui Essas três aqui São zero level Então não precisa, né? Ó, aqui é um Aí aqui é três Olha que lindo, gente Essa maçãzinha que eu comprei Eu tenho trinta e nove, né? Que eu acabei de jogar Ó, dez Quinze Vinte Olha que maneiro A minha preferida Que eu mais gostei Assim Olha essa aqui Laser, pai É esta daqui Passa aí Eba, você tá Você tá, olha É você Essa aqui, pai É a minha preferida Que eu quero comprar muito Oi, eu tô aqui Eu tô mostrando Mas pode ir lá Pro cozinho É, mas tu tá do outro lado Então, né? Tem outro lado Pai, tu tá verde? Eu ia te trolar Mas agora já viu Pai, tu tá verde Tô Vem, pai E aqui não vai pra lá, não? Não Vem, pai Tô indo Vamos escolher outra aqui Aleatório mesmo Escolhe uma face aí Fácil? E aí, pai? Escolhe a sua vez, agora Vou escolher essa amarela aqui A primeira aqui Essa? Aqui Essa aqui? É, lá de trás Como assim? Essa aqui? É Ah, essa aqui Bora, foi Tem que empurrar a bola, eu acho Vamos lá Essa é fácil, né? Tem que empurrar pra todo mundo Na mesma direção, né? Pai, é muito pesada Pai, não tá empurrando, não? Eu tô empurrando aqui Gente Ué, só não tem, não? Agora tem que virar Não, 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 filho O Gustavo entrou Uhul E aí, Guga? Oi, Gustavo Vamos lá Vamos empurrar Vai, vai, bolinha Vamos É muito pesada É muito pesada Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ela tá indo sozinha Ela quer voltar Ela tá me esmagando Tá esmagando, papai Hashtag A bola de neve Tá esmagando, papai Ai, meu Deus Me esmagou também Vamos Agora a gente tem que entrar aqui E Eu tenho que ir por trás dela Vai, vai, vai Ai, pai, tu tá na frente Vai, filha Vai, vai, vai Vamos se empurrar Só eu que tô empurrando mesmo? É isso mesmo? Não Tô aqui do lado aqui Só não foi o moral Ah, pai, você tem que me aburrar aqui Tá voltando Cuidado Cuidado quando quer voltar Agora sou eu Tô sozinho aqui Aham, você Tô fazendo a maior força aqui Vai, bola Pai, tu não tá fazendo nada, pai Tô sim Olha aqui É, na tua tela parece que tu não tá fazendo também Aqui na minha, quer dizer Eita, o Gustavo Caramba Quase saiu do mapa Ele tá lá em cima da bola, pai Tem que empurrar pra lá, gente Gente do céu A bola tá voltando Ah, pai Acho que eu tenho uma ideia Como o Gustavo tava lá em cima Acho que dá um Assim, ó Isso, vai Ah, eu tô indo Tô indo Ó, olha aqui Acho que leva melhor Eu tô indo, hein Ó, tá vendo? Para aí de levar Para de levar Que eu rodo aqui Ah, não Não dá certo não Pessoal A gente tá chegando aqui no final Ih, demora muito Pai, você escolheu uma fase, né? Não, melhor do que aquela outra que tu escolheu Vai, bola Tem que entrar aqui Ih, agora que é o perigo, hein Calma aí Agora tem que ser um pela frente E o outro empurrando aí pelo lado Agora tem que ser equipe Chegou mais uma amiguinha Tá, eu fico lá Não, gente Vocês não vão ter nada Vai, vai, vai Equipe, equipe Que isso? Vamos, equipe Não, esse aqui é fácil Agora é pro outro lado Ih, aquela ali Vai Força, slime Força, slime Gente, se fosse na vida real Ah, meu Deus do céu Socorro Se fosse na vida real Esse slime já estaria derretido Derretido não Vamos Aguada Vamos botar pra pegar no trampo essa bola Ó, eu vou ter que ficar lá Ali do lado, né, pai? Pra ela não cair pra cá, né? Vamos lá Não, eu não cair Ela tem que cair? Tem que, vai Vai, 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 vai Vai, vocês conseguem Calma Calma, deixa que ela vai sozinha Pronta, ei Consegui mais Vamos pegar o checkpoint aqui Não, o checkpoint não, né? É o emblema Ih, eu não passei Ué? Oxi Eu fiquei preso Só você, passou? Ué, por quê? Acho que tinha tempo Vou ter que fazer de novo Ah, mentira Não, pai Você acha que não Acho que não foi Vai lá, pai Vai Que tem pessoa lá Não dá pra abrir Vou ter que fazer de novo Tá, que sacanagem Eu vou te ajudar, pai Vai que eu já Vamos lá Vamos lá, pessoal Calma aí que eu vou ajudar meu pai aqui Não, filha Vamos fazer outra Vamos fazer outra? Vamos fazer outra Então vai Vamos Que sacanagem Me trollaram Trollaram, papai Eu fiquei chateado, gente E aí, pai? Saiu aí? Agora você escolhe Eu escolho? Eu quero escolher Uma é bem difícil agora, hein, pessoal Vamos ver aqui Assim, o que eu acho mais legal A foto Olha, pai Olha isso aqui A islam caindo do céu Deve ser legal, né? Tô indo aí Calma aí Vê aqui Ou tem essa aqui, ó Uma dessas aqui, ó Vamos ver Qual você quer? Do céu Do céu pode ser legal Olha, que maneiro, pai Essa aqui é do céu Eu acho que tem que pular as nuvens Ai, que maneiro Vou te esperar, pai Vou te esperar Vamos lá? Vai, vale Ó, ó A cinza não cai, não A cinza Ah, é tipo uma preta A cinza não cai, não? É, essa preta aqui não cai, não A cinza cai A branca também Vai, pai, corre Não, calma aí Você foi e agora vai dar ruim Não, pai Não cai, não Claro que cai, né? Mas quando a gente passa Não cai, não Vai Vem, 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 vem Ó, vamos pra branca E pra... Aqui, preta Vai, corre E agora eu vou direto Cinza, cinza Pronto Pronto Ah, essa foi fácil Ah, essa foi muito fácil Agora é sua vez Até que enfim, gente Ganhei uma, hein Pessoal Vamos lá, pai Pra próxima? Vamos embora Eu tenho que ir andando Tá, vamos lá Tá tudo bugado aqui no telefone Aqui, eu tô aqui Quem? É o Gustavo, tá falando Onde você tá? Cadê você? Vamos lá, pai Vamos lá Agora eu vou escolher aqui, ó Lá do barco Qual? Qual barco? Que barco? Cadê você? Qual barco? Aqui, olha aqui Eu só tô pulando aqui, ó Ah, oi Vamos lá Isso aqui é um barco? Ih, não É um castelo Ai, pai Você Olha essa slime bruxinha, né, pai? Que fofinha Ah, tem que pegar a bola Ah, tem que pegar a bola Ah, tem que pegar a bola Ah, o Gustavo caiu, pai Ah, eu caí O Gustavo caiu Ai, meu Deus do céu Você caiu também Ai, meu Deus do céu Ah Foi Ah, vocês dois foram Eles são os dois verdinhos, né, pai? Vocês são verdes e eu sou vermelha Ih, o amarelo cai O amarelo estoura muito rápido Eita O amarelo? É Caraca, esse mundo Não, pai Por que? Vai verde Vamos lá, pai Vamos, pai Uhul Vamos O amarelo é muito rápido Vou deixar vocês... Vem, pai, vem, pai Não, vai com o amarelo é muito rápido Ele é muito rápido Não É legal É legal Pai, essa diferença aí que você escolheu, hein? Não Me travou Não, não, ele cai muito rápido Eu vou ter que ir na sorte, sabe? Vou ter que pular Ai, meu Deus Vai, é na sorte mesmo, pai Não Olha, essa bola amarela Não tô gostando dela Ela tá me translando Essa verde também Eita, cai Pulei, pulei muito Foi muito afobado Pai, eu acho que... Eita, mas tá pulando muito rápido Eita Eita, vocês dois, hein? Tá caindo Pai, você tá ganhando muito Eu vou tentar aqui, ó Não Estou isolada Estou isolada aqui, pai Você me... Né? Vamos lá, pai Vamos Vai, pai Trollou Eu e você Não dá, cara Não dá pra passar disso aqui, não Ai, pai Você escolheu mais de... Não, eu vou passar Agora eu vou passar Mega difícil Eu vou contar aqui Calma aí Tem um negócio de ter paciência E a última deve ser mais difícil ainda, né, pai? Vamos lá, pai Concentração Ah Poxa vida Sério? Não conseguiu? Ai, meu Deus Não Vamos lá, pai Ah Pai Tipo assim Vamos Um, dois, três e... Agora, vai Um, dois, três e... Agora, consegui Uhul Passei Ai, meu Deus Gente, foi muito... Sai da almacete? Tem que contar 10 segundos É Aí ela aparece Olha que bonitinho Tem uma plaquinha Vamos lá, pai? Vai lá, agora você escolhe Eu escolho É Aquele lá tem uma placa mesmo Ai, ai Gustavo ainda tá lá, pai Tá? Tá, ele ficou preso lá Tá, não, acho que ele saiu Ah, saiu ou não saiu? Acho que só tava nós dois Vamos ver aqui Que eu quero ir nos últimos Que são os mais difíceis Ó, tem um mapa Mais difícil? Ó, pai, vamos ver esse aqui Deve ser um nerdzinho Não sei Esse aí é você Esse aí é você, ela Vamos lá Ué Ué, tem que escolher alguma coisa Vou na borboleta Ué Ué Sai dentro da sala aqui Ué Ué Ah, você perdeu, pai Ué 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 Mas o que que é pra fazer? A vaca maluca Não é a vaca Aí, consegui Ó É um pão Do que que o come O que que o panda come? Tá certo O que que o panda come, pai? Claro que é bambu, né, pai? Não vai comer Eu adoro hambúrguer Por que, pai? Eu adoro hambúrguer Eu adoro hambúrguer Bambu, pai Bambu Vamos, pai Vem, bambu, pai Bambu Claro que o panda come A fome foi maior Foi no hambúrguer Ó Oito Oito? Como é que você sabe? Eu sei Zã Falei? Mas eu não entendi o que falaram Agora Skin Preto Polar Branco Usa o polar, pai Foi embora É sério o que? É preto? É Urso polar é preto? Eu não sei Eu não sei se é preto Tá de brincadeira Animal Lagarto O meu não tá aparecendo não Escrito não Aqui tá escrito aí Aqui Lagarto eu acho Eita, pai Eu não sei Ah, pai Eu sei Qual? Aqui É? Ih, não, errei Eu acho que é dinossauro Não, não é não Não, não é dinossauro Gente, eu volto no começo A gente não sei O meu não tá aparecendo Eu não tô aparecendo as mensagens aí não É? A pergunta não Eu tô indo na sorte Pai, ó Panda Aqui Ele come bambu Oito, né? É Aí Tenta você Acho que é baleia, pai Baleia 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 É um advogado no telefone Isso aqui Ah, isso é difícil, né, pai Não gostei muito, não Eu tô errando, gente Eu vou aleatório mesmo Ah, não gostei desse não, pai Pensei que ia ser bem legal Radical Tu foi no pau Número 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 oito Eu fui no número um Vai no quatro Opa Chegou ele Ah, vai lá, vai lá Pai, pode ir Não, pode ir Tá Baleia É, dinossauro, baleia Olha só o titrolando Sem querer No quatro Chegamos Vamos lá, pai Vamos lá Vamos lá Agora Ó, o Gustavo aqui, ó Esperando a gente Ó, vamos lá Vamos Fui Vamos lá Pro próximo Pai, olha essa magia Pim Ah, o Gustavo ficou lá É, deve estar Ó, senão Não sei, né É Eita, bugou tudo aqui Vamos lá, pai Sua vez De escolher Deixa eu ver se ele Vê que eu tô aqui Vem E Ah, 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 ah Meu pai, ele está demais Vamos, pai Vamos lá Vamos lá Vamos lá, pai Ele deve estar off, né É Acho que ele ficou esperando a gente Aí ficou off Será que ele foi no banheiro? Ih Ah, qual? Eu vou nesse aqui, ó Da plantinha Plantinha? Isso é uma planta, pai? Eu acho que é Eu tenho certeza que é uma planta Isso aí, lá Parece um slime em cima de um graveto Mas parece uma folha também É, parece uma folha, né É Ih, rapaz Esse é difícil, hein Cadê? Uau, meu Deus do céu Olha Oh, meu Deus Ai Isso que é o mal De ser fominha Poder ali no Eu vou onde Ah Ah, pai Não Alguns são invisíveis São Assim, quando tu cai Tu Será? Será? Será que é feio? Eita, me atrasou, hein Pulei que eu ia cair certo Tinha cair em cima de tu Ah, não, pai Desculpa Eu falei errado Desculpa Não, não Porque tem que pular certo mesmo Ah, não Vamos lá Pufo Gente, eu faço assim Em primeira Primeira pessoa Porque eu acho melhor Porque com a seta do mouse Eu consigo ver Onde que eu vou cair Ah, eu não Eu acho que tem uns Que são invisíveis mesmo É, eu tô achando também, pai Tenho que eu tô insistindo Aqui, não tá indo É, tá caindo É porque você deve Tá caindo na ponta Ah, é Isso aqui é invisível, pai Olha aqui, ó Olha aqui, ó Ah, não Não é invisível, não Eita, bocado Vamos lá Vamos lá Vamos lá É porque quando a gente Cai na ponta A ponta, ela é A ponta, ela é Quando cai na ponta A ponta é ponta Ai, ai Vamos lá Ó, a gente tem que passar, pai Mas tem que ser Devagar Não vamos ser apressado, né É porque slime não tem pé, né É, verdade Não tem pé Só tem barriga Nem barriga tem, né, pai Só tem cola, né Né Só tem cola O slime não lava o pé É Não lava porque não tem Porque não tem Ai Calma aí, vai Quanto mais o caminho atrapalhando Ai, desculpa Vai Ah, o Gustavo vai sair, pai Vai, falou Tchau, Gustavo Tchau, Guga Guê Guga É, o Guga é o apelido de Gustavo É sério Ai, deixa eu falar Tchau com ele aqui Tchau Fala, tchau, Guga Guga Coitado, pai Pai Vai A slime não lava o pé Porque não tem Não, não rimou, né, pai Tem que fazer uma coisa que rima Ai Ah, não Tá difícil Você só escolhe coisa difícil também Essa aqui que eu escolhi foi mole, mole, fácil Ah Olha Não fala Não foi minha culpa Calma Calma que tem Ah, pai Olha aqui, ó Peguei o ritmo, olha Peguei o ritmo Coitado G É porque eu peguei o ritmo mesmo Olha, pai Peguei o ritmo Só caindo aqui, ó Vou colocar esse slime Slime, slime, slime Ah, não vai me atrapalhar, não Ah, não Cai Não Gente, bota a hashtag Lolo aí nos comentários E bota pra quem Quem será que vai vencer, hein, pai Essa partida aqui Ah, meu pai tá lá na frente Ela foi pelo lugar errado Ah Ai Ah, gente É porque É porque Eu fico assim Porque eu tenho que gravar pra você Ah Rapaz, você empurrou Não gostei Pra vocês verem a minha slime Mas eu tenho que fazer em primeira pessoa Porque senão eu vou morrer É, eu tô ainda tá no mais fácil aqui Eu não tenho negócio de primeira pessoa, não O negócio é terceira pessoa Tô Passando Tô Ih, eu fui errada aqui Tem que ser mais maiores E maiores E maiores Ó, tô indo até rápido aqui, ó Eu caí Mas esses joelhinhos Desses lá É muito bonita É fofinha, meu Deus Ah Dei dois pulos Na hora que não era pra dar Tá achando que é aquele, pai Que dá dois pulos dos pets É, dois pets, né Pessoal, quem viu aí A gente dá dois pulos, né, pai Eu vou deixar na descrição Aí nos cards aí, gente É bem Eu amei aquele jogo É um escape dos filmes pets Dois Sim Eu fui o que, pai? Não fala, não fala Não fala Não fala Mas você não falou É, agora adivinha quem eu fui É, pessoal E o que eu fui também Só pra quem viu, hein Porque se não viu Vai ver Pra botar aqui nos comentários Ai, meu Deus Vamos lá, pessoal Eu tenho que pular Mas tá bugado demais Calma aí Calma aí que agora eu tô concentrado Vai Passou? Não tá de sacanagem, não Aham, gente A gente vai ter que fazer um corte, né, pai? Gigante aqui Nesse Vem cá, deve ganhar o... Sem Robux Depois que passar isso aqui Mentira Pô, difícil desse jeito? Pai, tô com 61 Sabia? Você Eu nem sei O celular tá todo bugado Nem aparece Aparece sim aqui, ó, no level Isso, obrigado Eu não fiz nada, pai Meu pai tá no level 17 Ah, pai Eu não gosto Tá Opa, pulei em cima Olha só Olha só Não foi minha culpa Você caiu Acho que lá não tem pé Pelo menos a minha tem amor A minha é vermelhinha Então é um coração, né, pai? A minha parece mesmo um coração Mas não tem formato Mas a cor sim Gente, já Bota aí nos comentários Qual é a sua cor preferida, pai? Qual é a sua? A minha é blue Blue Azul, pessoal E a minha Pra quem não sabe Eu tenho duas cores preferidas Azul e pink Rosa Azul e rosa, pessoal Ah, eu amo essa cor Combina muito, né, pai? Eu acho Eu acho que não Eu acho que sim Eu amo Azul e rosa Rosa combina com branco Sim, branco e preto E cinza também Verdade Mas depende, né, do cinza, né, pai? Ah, pai! Caramba, eu vou sair dessa parte aqui Que não tá dando Que não tá dando Bem feito Ah, tô saindo Tchau Tchau, pai Tchau, 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 tchau Saiu mesmo? Saí, não dá, não Não dá, não Se eu tivesse o computador Eu passava na primeira Sério? Sério? Hã, o quê? Eu tô vendo Olha aí Olha o olho grande, hein? Passei! Pai, pode sair aí? Já saí E vamos lá Pra próxima Agora é tua vez Minha vez? Ó, não vou escolher Marro e não Porque eu não escolho Coisas ruins Eu não tenho nem como saber É verdade Escolha a da frente Que parece ser mais fácil Ah, pai Eu não gosto das frentes Tá bom Eu vou ser fácil aqui Eu acho que essa aqui É aquela lá de cores A lá de comida Essa é você, ela Igualzinha O quê? Essa daí, ela É verdade, só Então eu vou lá Olha Oi, amiga Oi, irmã Tudo bem com você, irmã? Ó, pai Minha irmã aqui, pai Ai, você me deixou no vácuo, pai Não gostei Desculpa, filho Eu já saí pulando Deixou no vácuo, pessoal Meu pai Deixou no vácuo Ai, ai, cai dentro da sopa Nossa, sopa roxa, né? Ó, limão, pessoal Limão, né, pai? Ah, não Não gostei, não A gente já é muito novo nesse jogo Limão Cenoura Eu amo cenoura É pular por causa desse botão da música Pimenta, gente Eu odeio pimenta É muito ruim, né? Quem gosta, né? Limão Olha só, olha só Slime burra Quê? Slime burra? Que isso, pai? Ele pulou Slime Ai, pai Eu caí Pai, gente, é muito noob nesse jogo É noob demais Noob demais Tu tá me atrapalhando demais Então eu vou sair daqui de perto E aí você não me culpa, tá, pai? Olha lá Passa aí Mentira Mentira Ai, gente É porque eu falei Ah, então ele usou alguma coisa Ele comprou alguma coisa Porque eu não vi ele passar Olha só Como é que tu me atrapalha Ah, pai Não sou eu, não É você que eu tô morrendo Porque eu tô azarada aqui Eu tô azarada hoje Ai Ele pula duas vezes Quando eu não quero Não Passa Passei Trouxe Ele achou E eu passei Tum, tum, tum Ai, meu Deus Eu nunca consigo o primeiro Viu, pai? Eu falei pra você Pra eu não escolher Tem que esperar virar Ó, ó O macete é esse aqui O macete é esse aqui, ó Calma Ó Ó, ó, ó Ó o macete Isso, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado a vocês, Cesar Azarado demais Tá passando azarismo pra mim Ah, tá Eu tava passando Tum, é lá de olho grande É olho grande? É a minha slime aqui Que tem olho grande Sou eu não, pai Eita, a fruta parou Meu Deus do céu Socorro Olha, pai Onde que a gente tava lá Das bruxinhas Aperta o zero Que ela para A fruta para Oi? Pra apertar o zero A fruta dá uma parada Zero? Mentira Ah, pô, pai Caramba, meu pai É muito trunelador, né, gente? Tem coisas que ele fala Coisa real E eu não acredito Pô, tu tá me... Pô, tu deixa eu ir Pai, não sou eu não Meu Deus Pô, tu deixa eu ir Ou tu espera Tá, eu vou deixar Tá, eu vou deixar Tu tá pulando em cima de mim Vou deixar, pronto Isso, isso, muito legal Isso, eu nem conheci você Gente do céu Meu Deus do céu Muito obrigado Ó, vou ficar aqui, ó Pra eu não... Ó, vai Eu vou pular Vai, ó, ó Ele vai cair Ó, ó, ó Me deixa Me deixa Me deixa aqui Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Que eu tô morto aqui Deus do céu, gente Ó, eu vou passar aqui pra você Tem uma slime Outra slime verde aqui, ó Quero me copiar Copiar? É, quase que eu pulo direto pra outra Foi imitar se eu fizesse isso, hein Meu Deus do céu Eu tô com muito medo aqui Tô na batalha Ai meu Deus do céu Eu vou... Ah... Eu vou na primeira pessoa aqui Ah, não pula Pra desse botão da música aqui Porque meu pai tá falando Que é minha culpa, né Então, eu Sai daí Agora eu vou passar Bem feito, bem feito Caiu Não Vou cair Me deixa passar aqui Pai Porque eu sou azarada Olha só Olha só Olha só É isso aí Apagaram vocês Vai Vai, vai, vai Vai só Olha só Vai querer Vai querer Pode ir Alá, viu? Alá viu o quê? Alá Alá viu o quê? Alá 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 viu? Alá é... Alá viu? Alá viu? Eu escutei você falar Alá viu Ah, pula, desgraça Meu Deus, pai Ah Ai, tá dando raiva aí Ai, por que você foi falar pra eu escolher esse? Ó, já sei Vou morrer aqui Olha aqui, irmã, você tem que me deixar passar Sou sua irmã gêmea Dá o suquinho aqui Não consegui chegar nem na terceira ainda Agora eu passo Ainda tem troço pra caramba pra chegar A minha irmã gêmea falou que vai me deixar passar Minha irmã gêmea deixou passar Tem uma slime verde aqui Igualzinho, hein Olha, tem pera, maçã Limão, couve-flor Agora vai Tem tudo, abacaxi, morango Ah, esse morango Tá assassino, meu Deus do céu Oi, irmã, tu não tá Meu Deus do céu É que eu falo com boneco, né Olha lá, não pula por causa desse botão da música, cara Meu Deus do céu Não, eu vou morrer Meu Deus do céu, gente Tô suando agora aqui Só porque Pai Vamos escolher outro aqui Porque esse aqui não tá dando não Essa vai ser pra encerrar Quem passar ganhou Ai, meu Deus Ó, quem passar ganhou, hein Você já perdeu, pai Porque você saiu toda hora dos jogos, né, pai? Só um que você passou, não foi? Ai Foi dois que você passou, pai? Não Não, foi três, eu acho Eu não sei Eu não lembro agora Eu vou vir por aqui Porque a banana é a assassina também Tô na disputa com a slime verde Tchau, tchau Papai Passou? Ainda não Vamos ver Então calma Ai, meu Deus E agora É pra pular nessa slime aqui, né? Pra ir passar pra lá Não Pai, é pra ir pra essa slime aqui Muita calma nessa hora Muita calma Eu vou te esperar, vai Não, não espera não Quem? Não espera não Que tu tá querendo deixar eu ver aqui o que vai acontecer, né? Ganhei Vamos lá Eu já ganhei aqui Vamos esperar meu pai Ai, pai Opa Muita calma Muita calma Vamos lá Muita calma Pode já pular pro outro Não precisa pular na banana, pai Vamos lá Opa Eu acabei Vem aqui pra se despedir do pessoal Meu Deus do céu Meu pai não conseguiu Meu Deus do céu, pai Mas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau, pessoal Banho de Slime Eeeh Muita calma